Então quer dizer que estavam lendo nossos pensamentos? Sinto muito, mãe. Tentamos não ouvir, mas isso era impossível. Então eles devem saber também que o Papai Noel não é o pai verdadeiro. Eles também devem saber da história das bolas congeladas. E outras merdas também. O senhor pode não ser nosso pai de verdade, mas para nós é como se fosse. Puxa, estou até emocionado. Gostaria de um abraço. É, talvez o calor deles descongelou seus negócios. Oh, 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 muito engraçado. Mas ainda tem um favor que tem que fazer para nós, mamãe. É, nós temos o direito de conhecer nosso pai. E o resto da família. Não fique com ciúmes de mim. Minha relação com o careca esquisito é diferente. Ele é como se fosse um segundo pai para mim. Puta merda, Janine. Nem me fale uma coisa dessas. Pelo menos você e a Trolisa tem pai. Já, eu não tive essa felicidade. Mamãe jamais me disse quem era ele. E nem se está vivo. E a senhora nunca tentou procurar por ele? Não. E pra quê? Não quero que ele me rejeite só em me ver. É, a senhora não passa de uma pobre coitada digna de pena. E ainda gosta daquele sujeito. Ora, cale essa boca. A senhora não sabe de nada. Eu não imaginava que o papai Noel ainda poderia fazer filhos. Sabe, eu escutei uma história maluca sobre isso. Dizem rumores que ele congelou suas coisas quando tentou foder um peru congelado. Isso é uma história absurda, Bart. É a mesma coisa que disseram que ele fodia duendes, renas e criancinhas. É isso mesmo. Há muitos anos que papai parou de fazer essas coisas. Quer dizer, não acreditem em tudo que veem. O caso é que o papai ficou estéreo e não faz mais filhos. Por isso mamãe teve filhos com outra pessoa. Veja, aquelas crianças vermelhas de roupa verde são meus irmãos. Ai, caramba. Por acaso sua mãe teve filhos com o capeta? Mais ou menos. O nome dele é Grampus. Vovô, não se chateie em saber que meu irmãozinho terá um orgão maior que do senhor. Para mim, o senhor vai ser sempre o número um. Obrigado, Brownlina B. Isso é muito importante para mim. É verdade, vovô. Penso no senhor todas as noites quando descabelo meu palhaço. Que coisa, hein. E a mãe dela também era assim. E me deixava excitado. E eu sei que o senhor é capaz de fazer muitos filhos com essa moça. Ora, não exagere. Acho que no máximo posso ter um. Um? Ah, faça o favor. Com essa mulher, no mínimo dez ou doze.